E o tapete vai liberar o náutico. A gente pega as informações, organiza ela numa lista, e aí essa informação acaba indo para outro patch, onde monta o escrito, que é o ceia.sh, com os parâmetros. 26 a 29, 99. E o ceia.sh é o código que envia para a internet. Então podemos ver agora... Deixa eu tocar... Opa, esse celular tenta abrir com o geodic. E aqui ele faz o... O que ele faz? Ele pega o último arquivo que foi... Fez a última fotografia registrada pelo patch, monta o caminho, recebe as variáveis do... Temperatura, humildade, vento e nox, e envia para a T, via CURL. Ele faz um post com os parâmetros, com o token da comunidade, ou seja, tem token do Marcos Vera, que ele criou, para o servidor, 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 para o servidor e mais o servidor. E aí você pode assistir em tempo real, essas capturas e o servidor que ele faz. Então, vou clicar aqui na... Novo atualizando, vai chegar novas imagens. Novo atualizando, não, 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 não. Você pode perceber o movimento de... Na terra, na terra, na terra... É tudo. Novo atualizando, também. O que você quiser salvar esse vídeo, também você pode salvar. Esse é o grande... Você pode pegar esse ou mesmo. Tá claro. Então vem aqui, ó. No download. Ok. Já no download. E aí ele vai montar esse cenário Numa tela para você E aí você vai usar no filme Para dar uma composição